Você falou que você desenvolveu o estudo da quentina, que você pegou a figura e começou a estudar, mas da onde veio, da onde você escutou isso e te chamou a atenção? Falou, puxa, uma quentina, poxa, uma semptina fica legal na música, poxa, uma tercina fica legal. Quando a gente fala de agrupamentos rítmicos, você tem diversos agrupamentos que você vai conseguir usar. A gente fala de quentina e semptina porque elas são hoje, talvez seja mais em evidência no mundo da bateria, mas uma semicolchia tem um estudo infinito, uma cestina tem um estudo infinito e assim por diante. Como é que você pega uma célula rítmica e você estuda ela e o que despertou você a estudar a quentina, por exemplo? Cara, eu vi, eu comecei a estudar as quentinas e as septinas através da Anika, Anika Niles. Anika Niles. É, eu vi ela tocando no Instagram, assim, cara, de acessar as redes sociais e vi ela tocando esses padrões super diferentes. Falou, meu, o que ela tá tocando? Daí eu fui nos comentários e li, ah, saí em quentina, alguma coisa do tipo, assim. Falei, que interessante, quentina, cinco notas por tempo. Então, a partir desse conceito, eu comecei a estudar da minha forma. Claro que às vezes eu acabo caindo em alguma coisa próxima ao que ela já fez, ao que ela fazia. Faz parte, mas eu tentei fazer algo pelo meu caminho, da forma como eu escutava quentina. Assim, um estudo até meio burro mesmo, sabe? De chegar, né, e eu tinha o conceito das cinco notas por tempo. Certo. Tá, eu tenho esse conceito. Então agora eu vou, pô, fazer o quê? Eu vou colocar o bumbum no um, caixa no dois, bumbum no três, caixa no quatro. E essa foi a primeira levada que eu fiz de quentina, né? E a partir disso eu comecei a desenvolver várias outras. Depois eu passei a mão esquerda que tava no timbal pra caixa pra executar as notas fantasmas. Adicionando alguns bumbos. Padrões de shuffle. Enfim, subdividindo em quatro. Então foi fazendo esse tipo de coisa, cara. E foi um processo burro que eu falo, porque é realmente uma descoberta de você não pegar um método, de você não ir atrás de um padrão já existente, né? Mas por um outro lado é muito legal, que é interessante, porque você vai por um caminho seu. Talvez vai levar mais tempo, mas ele fica mais legítimo ao que você bolou através disso, né? Acho que é mais musical também, né? Eu tenho essa impressão, assim, porque o difícil da quentina pra mim, assim, quando eu estudo, é deixar só ela musical. Porque a figura rítmica, ok, ah, legal, é uma figura de cinco tempos, diferente, vamos fazer. Mas conseguir transformar isso em música, que eu acho que é o processo principal, né? Você tem a célula, você tem a ferramenta, tá? Mas e como que isso vai virar a música? Como que vai virar uma frase? Como que você vai encaixar isso no seu solo sem parecer? Porque quando você toca as quentinas, a não ser que seja uma coisa muito marcada que eu já escutei você tocar, às vezes eu não percebo que ela tá no meio. Eu percebo que tem alguma coisa diferente, mas eu percebo que ela faz parte de uma frase que soa muito musical. Então, eu acho que isso é a dificuldade de você pegar, quando você pega o método e você faz todo esse processo de chegar na caixa, faz na caixa, faz tudo que o método manda, na minha opinião, você acaba desenvolvendo a figura assim, mas ela acaba se tornando algo mais mecânico. Se você não faz esse estudo de você parar, de se explicar nada, de tudo isso que você fez, ah, pô, chega de quentina, agora quentina, eu vou inventar a minha própria quentina e como eu posso aplicar na música. Eu acho que esse é o ponto que começa a virar uma coisa mais orgânica, uma coisa sua, que fica mais musical e pra quem escuta, às vezes, passa despercebido, né? O que é uma quentina ou o que é uma septina, mas fica uma frase bonita, uma coisa falando, puta, que frase legal que esse cara fez, o que será que ele tá fazendo? Aí vem a pesquisa de você ir atrás e descobrir que é uma quentina. Pelo menos é assim que eu vejo pra mim, né? E quando eu vejo você tocar, quando eu vejo a Alinka tocando, eu tenho essa impressão, que vocês fizeram, desenvolveram de um jeito as figuras, que assim, talvez o fato de você ter estudado ela direto, sem ter passado por um método, deixou ela mais dentro e mais orgânica pra você. Então, quando você aplica na batera, eu acho que você não pensa nem em quentina, eu acho que você pensa em coisas que você já tocou, que vem aquela memória muscular de você tocar aquela frase que a quentina tá inserida no meio. Exato. É, eu acho que é isso, acho que você complementou, fechou o assunto. Então, é, e, assim, se você estuda através de um método, com certeza você cria uma base muito forte pra você. Sim, sim. É, pô, porque a gente não pode falar mal dos métodos também. Com certeza não. Mas o lance da quentina é que nem não tinha, não tem nenhum método, eu acho. Hoje já deve existir algum método, né? Mas não tinha. E nem se tivesse também, eu não ia estudar, porque eu sou preguiçoso pra estudar método. Você estudou algum método, Deloitte? Estudei, estudei. Método pra caramba, você deve ter estudado, né? Estudei. Eu estudei mais partes, assim, dos métodos, né? Não chegava a estudar o método todo. Alguns eu fiz inteiros, outros nem tanto, né? Você estudou solo de caixa? Tamo junto, fora solo de caixa. Mentira, mentira, mentira. É uma brincadeira, eu tô perguntando, porque é uma coisa que, assim, eu, cara, nunca gostei do solo de caixa. E eu fiz aula a vida inteira com o Giba e o Giba, tipo, solo de caixa, solo de caixa, solo de caixa. E eu sempre estudei, hoje eu gosto de estudar, mas pra todo mundo que eu pergunto solo de caixa, todo mundo fala, ah, fiz uns dois aí na vida e tal. Cara, eu nunca, eu nem sei a cor desse método. Mas tá tudo bem, eu acho que você não precisa estudar, não. Não, mas é sempre, cara, tem vários pontos do meu play que são, assim, tem um déficit de conhecimento, de paradido, rudimento. Eu nunca fiz os 40 rudimentos, pra ser bem sincero. Tem vários flãs, flã, flá, flá, flúfle, flá, 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 flú, 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 flú. Esses daí... Esses daí passaram batido, né? Eu não gosto de enaltecer a minha ignorância, assim. É feio, porque eu poderia ter mais possibilidades pra aplicar na batera. Poderiam ser, tipo, novas coisas pra aplicar. Eu acabei indo por outros caminhos. Hoje em dia, se eu vou estudar alguma outra coisa, eu pego uma coisa que talvez seja diferente, mas eu quero, em algum momento, voltar pra isso, assim, né? Talvez isso possa abrir pra novas possibilidades. Com certeza.